Infelizmente, como a grande média das pessoas tiram conclusões em cima de situações rasas, elas tiram conclusões erradas. E a consequência disso é ela externar aquilo, outra pessoa escutar, entender aquilo como certo e estar sempre uma informação completamente errada e desorganizada circulando pela mente das pessoas. E aí a gente começa a entender que, naturalmente, eu começo a me tornar uma vítima daquilo que as pessoas que não têm conhecimento criaram, imaginaram, e aí eu começo a ter o foco, o mesmo foco que elas têm. Então, a educação da moto esportiva é muito ruim, porque as pessoas falam coisas muito vazias. E aí a gente começa a entender que o escapamento é legal, que a moto tem que ficar mais potente, que tem que ter mais freio, que tem que preparar a suspensão, mas pode completamente ir lá do grande objetivo, que é a moto saiu de fábrica com grande potencial. Será que eu já tenho pelo menos 70% do potencial de usar todas essas peças que foram fabricadas com um grande propósito e estudo em cima de engenharia para desfrutar do que a moto foi feita? Será que eu já tenho ou será que não? É aí que tá.